Em primeiro lugar, um congresso que se realiza quando o PT completa 35 anos e está entrando no 13º ano do governo da consolidação do nosso projeto é de extrema importância, porque é um momento extremamente especial para que a gente possa refletir, reaglutinar as nossas forças, reconsiderar as nossas práticas para que a gente possa continuar avançando, mudando o Brasil e fortalecendo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em todo o mundo, é este polo que coloca exatamente a questão da justiça social, da distribuição das riquezas como algo central na sua organização, nas suas metas, nos seus objetivos organizacionais. Nós estamos vivendo um momento muito especial, porque, obviamente, há um enfrentamento político, econômico, mundial muito forte, onde o Brasil tem protagonismo na aliança e na parceria com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, a partir dos BRICS. Um enfrentamento, inclusive, que está colocado aqui no nosso continente e no nosso país, quando a gente termina de receber a missão chinesa, com investimentos, com, inclusive, a possibilidade da construção de uma ferrovia que será uma alternativa ao próprio canal do Panamá. Portanto, num enfrentamento muito direto e muito forte ao domínio econômico, comercial dos Estados Unidos. E é exatamente dentro deste contexto de enfrentamento da ordem mundial que as políticas muito bem sucedidas de inclusão, de distribuição, de renda, são fortemente atacadas pela extrema direita fascista no nosso país. Então, acho que esse é o momento, entende, de refletirmos, de fortalecermos, de rejuvenescer, inclusive, a nossa militância, a nossa vontade, a nossa disposição de continuar mudando o Brasil sem mudar de lado como é a marca do PT nesses 35 anos.